E aí eu vou e aí e aí caralho eu ia ter um aaa botão errado tira até um pinch aqui tá muito boa essa cena mano o pior que eu peguei bem na hora que o cara tava de costas já velho que triste sai 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 cadê sai 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 nossa acho que eu tava matando eles com um tiro só gastei duas balas Tô, velho. Pô, mano, a morte do Mike, velho, pra mim foi a morte que eu... Assim, tem a morte do Lewis também que não tem como, né, cara? É o Lewis, mano. Lewis é pica. Inclusive, vocês perderam a morte do Lewis também, foi muito foda. A cena, toda a história do Lewis nesse game aqui ficou absurda de boa. E no original, a luta do Quas era aqui, na verdade, né? Isso daí que tá legal, mano. Eles tão, tipo, invertendo os caminhos, tá ligado? De algumas coisas, mano. Que aí você pensa, putz, não vai ter essa cena. Aí vai lá e tem, tá ligado? Só que depois... Agora eu tô confuso. Isso aqui é caminho, ou é coisa secundária? Eu quero que seja coisa... É coisa secundária, aí sim. Vamos lá. Ai! Que isso? Cadê? Uh! Medalhões. Vamos pegar os medalhões. Tesouro. Uh! Achei que não ia ter essa delícia. Ai, olha ele aí. Olha ele aí. Isso aqui me deixa um pouco triste, que talvez então realmente não tenha... Ah, é. Não vai ter, né? Porque essa parte que eu tô pensando, acho que era lá na mina, né, mano? Tá. Quem for bom aí de número romano, me fala que ano que é esse aqui. Fazendo favor. Epitáfio ao pé do penhasco. Os ossos de nossos irmãos descansam em todas as nações. O sangue de nossos irmãos gera todos os alimentos. Morremos apenas para renascer. Vivemos por toda a eternidade. Reinamos absolutos. Kenan Saddler. Então, mano... Eles estão botando esse bagulho aí também, velho. Tipo... Da família Saddler, tá ligado? Já é o segundo Saddler que aparece. Porque o... O do jogo mesmo é o Osman Saddler. E... Agora apareceu esse aqui, que é o tal do Kenan. E teve um outro lá que eu não lembro o nome. Mas era outro... Outro nome também. Legal, mano. Eles estão dando uma... 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 Um fundamento bem bacana. Bacana pra história. Bora lá. Continuar aqui, que tá quase acabando o jogo. Poxa, uma igreja aqui do nada? Peraí, mano. Agora eu tô encasquetado com isso aqui, hein? Será que eu deixei os bagulho passar, mano? Ah, quero cada misericórdia azul nessas ruínas totalmente estilhaçado. Até essa ilhazinha de merda ia ficar mais bonita sem eles pendurados. Ruínas do penhasco, destruiu os medanões. Eu peguei um. Tá, é tudo lá pra trás, velho. Bosta. Tem que voltar, velho. Que droga. Ai, vamos voltar, vai. Poxa. Vamos lá ver. Agora eu quero completar essa porra, mano. Não vou completar todos os desafios, mano. Ganhar conquista. Vamos descer. Opa. Um era aqui esse tempo todo e eu não tinha visto. Nossa senhora. Tô mesmo, hein? Ô, mas... Faz o favor. Obrigado. Tá, esse cara aí. Segundo jogo ele tá, tipo, reto aqui, velho. Vai lá, sim. Mas eu não tô vendo, não. Ali! Safado! Tá, agora faltam dois que estão... Tem um no... No andar mais alto. Tá em cima da igreja, vou ter que atirar nela lá. E tem um pra trás aqui. Que tá no andar de cima também. Ali, ó. Já achei. Tchau. Tchau. E bora pro último. Ali? Aqui, ó. Foi! Easy. Isso aí. Eu vou até equipar isso aqui de volta. Porque eu tô sentindo que vai ter demoninho pra cá, hein? Olha o ratinho. Mano, eu vou matar... Eu ia matar, né? Olha quem tá aí! Não, não, não! Ai, meu Deus! Eu achei que era outra coisa! Socorro! Sai! Não! Sai! Aba lá! Toma! Vé lá na punta! Vai virar, vai virar, vai virar! Vai, né? Bota a cabeça de fora, John! Tchau! Ah, mentira que pegou em mim esse bagulho, mano! Sacanagem, velho! Enfim, bora! Pô, mano! Eu achei que isso aqui era... Aquele saquinho, tá ligado? Que ficava dentro do lixo, mano! Filha da puta, velho! Nem vi o bichinho caindo, mano! Eu tava vendo que ia ter bicho aqui, cara! Falei pra vocês, mano! Vocês não acreditaram em mim! Emanece! Cadê, mano? Não é possível que não vai ter o saquinho! Sacanagem! Ó o ratinho! Cadê o ratinho? Tô até... Oh! Olha aí! Mais um salazar, mano! Cadê? Cadê você, salazar? Cadê você, filho? Ali! Ah, rapaz! Mano, cinco, cara! Vai faltar muito pouco, mano! Que triste! Não abre isso aqui? Nem isso aqui? Bosta, hein? Opa! Um file! Amostra biológica transferência! Os reparos foram concluídos sem problemas, já que a instalação foi usada anteriormente para confinamento. O trabalho necessário para reforçar a vedação hermética foi o mínimo. E desde que não tenhamos problemas com o teste de sistema de resfriamento, planejamos trazer todas as amostras restantes da instalação 1. Todas as amostras foram transferidas com sucesso. Entretanto, tivemos um pequeno problema durante o transporte, pois uma das amostras ficou violenta. Felizmente, o número de acidentes foi menor do que o esperado. Tenha cuidado... Muito cuidado! Recebemos relato de que as amostras estão começando a adquirir tolerância a baixas temperaturas. O que é que a gente tá falando aí? Eu li meio que sem prestar atenção do que eu tava lendo, tá ligado? Mas, enfim... Tá falando aí que tem umas amostras doidas aí e que elas estão resistentes ao frio, véi. O que isso quer dizer? Eu não faço ideia. Agora eu abri isso aqui e vai ter bicho aqui, com certeza. É, com certeza vai ter o bichano aqui, né? Ainda mais com esse monte de saquinho aqui, véi. O que é que eu bode-barulhês, mano? Ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó como ele vem. Não. Tome! Mais um. Tome! Mais outro. Ai, ficou bem na frente do saco, véi. Pegou? Não pegou, véi. Ai, que merda. Cadê você? Cadê você, bichão? Sai! Toma! Calma. Calma. Ativa a plaga. Ah, legal. Errei. Muita calma nessa hora, muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Vira. Cadê ele? Tchau. Agora a base aqui, ele vai te acertar de longe. Granada. Beleza. Foi-se. Se me aparecesse... Ui, cobrinha. Ai. Tomei. Cadê? Vem cá. Tome. Tome. Então, vamos lá, inclusive, né? Encher a vida aqui. Rubi. Agora a gente pode, inclusive, vir aqui. E vou usar isso aqui, hein? Vamos botar... Eu vou botar dois desse cara aqui, mano. Eu não vou usar o vermelho, não, porque... Se aparecer um de cinco, a gente tem que ter um vermelho ainda, tá ligado? Então, vamos deixar sem por enquanto. Vamos ver o que temos para cá. Vamos ver, vamos ver. Só item mesmo? Não é nada? Ó, vai ter bicho saindo das coisinhas, hein? Mais bala dentro. Olha aí o que eu tô falando. Tô falando. Eita. Isso parece que tá diferente. Cadê? Tome. Aí, errei. Tome. Cadê? Toma. Bora. Vai virar, vai virar, vai virar. E foi. Tranquilo. Tranquilo. De boa. Sem muitas dificuldades. Sem muitas dificuldades. Ah, eu vou ter que correr, velho. Tá, então segura aí e bora. Percebo eu não ter deixado nada pra trás. Bora, 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 bora. Eu acho que eu não deixei nada pra trás não, mano. Vambora. Opa. Opa. Boa, Leon. Ah, é aqui, hein? Era aqui que podia ser, mano. Por que não pôs, mano? Me diz, Capcom. Por que, mano? Por que não colocaram o treco esquisito que treme, mano? Por que? Oh, rapaz. Aqui é o último. E eu não vou fazer ele, não, mano. Foda-se. Cansado. Eu ouvi que você tomou cuidado com aquele último pedido. Em diante dos meus compatriotos, eu te agradeço, amigo. Isso é bom, Stranger. Olha, olha, conseguimos. Fizemos todos os pedidos do mercador, mano. Agora a gente poderia até, mano, vender, tipo assim, usar todas essas pesetas aí pra... Ah, eu vou comprar em um alto prejuízo. Isso é bom trabalho se eu digo assim. Eu vou usar esse aqui, mano. E eu vou fazer exatamente isso, cara. Eu vou usar todas as minhas espinelas aqui pra comprar esse aqui, mano. Pronto. Uma escolha trinta e sete e bora turbinar a doze. Obrigado. Põe o colete, né? Põe o seu T's, dot no seu I's. Vê como isso se sente, amigo. Um cara como você mesmo deveria notar. Você já exaustou a nossa grande quantidade de munição, então é meio foda-se, tá ligado? E eu nem o pé a magnum, né, mano? Vai ficar assim mesmo. Você vai ter suas viagens agradáveis. Bora salvar. Fiquei triste que o jogo não me deu a magnum. Se ele tivesse me dado a magnum, eu não tinha investido mais nela, mano. Mas como ele não me deu, eu fiquei chateado. Hashtag chateado. Deixa eu ver se eu consigo comprar um spray com esse cara, mano. Bem-vindo. Consigo. Vou comprar. E acabou se o meu dinheiro. E acabou se o meu dinheiro. Opa, calma. Calma. Dá pra botar duas e uma amarela. Bom, não queria ter gastado assim, não, mas tá bom. Vai que apareceu uma vermelha, cara. Vem embora. Esqueci nada pra cá. Não, vamo embora. Nossa, mano, tá me batendo uma fominha aqui agora, hein, velho. Quero lá. Opa, eu tô indo. Tchau. Já vamos equipar esse aqui. Tchau. Tchau. Próximo, próximo, próximo. Ai, nossa, eu não vi esse bicho. Sai. Já morreu. Nossa, minha faca tá muito forte, mano. É, ela tá dando o dobro de dano também, né? Deixa eu ver. Cadê? Faquinha, examinar. Ela tá dando 1.8 vezes 2, mano. Porra, velho. Tá dando mais dano. Quase dano... Ui, não. Equipei sem querer. Tá dando quase mesmo dano base da pistola sem o upgrade, mano. Cê é louco, velho. A faca tá dando muito dano, cara. Bora lá, mano. Ah, eu gastei um tiro de magno nesse bicho, velho. Inacreditável, mano. Não. Não. E não. Uma safira. Opa, um gordão. Opa, peixinho é bom. Peixinho é bom. Opa, não. Já vamos usar. Tá, vem pra cá, filho. Ai, ai, ai. Certo, certo a frente. Nossa, dá pra me aparar os cheiros, nem fudendo. Não, agora eu preciso testar isso. Bora. Começa a atirar em mim. Começa a atirar em mim. Vai. Bora. Bora que eu quero testar. Ah, é uns virotes. Não é bala, tipo bala mesmo. Bora, meu amigo. Ai, que preso. Tá aí. Ai, eu gastei... Mano, eu gastei toda a minha faca e gastei todo o meu colete nessa brincadeira. Mas foi muito a hora. Ai, que bazucada na boca, velho. O que você me deu aqui, meu filho? Uma esmeralda. Cadê esse bazuqueiro filha da mãe, mano? Beleza. Eu gastei mais recursos do que eu devia aqui, mas pelo menos foi entretenimento. Tá. Tem um purguento ali. Tchau. Ui. E tem outro ali. Tchau. Próximo. Ai. Cuidado. Ai, meu pai amado, velho. Velho do céu. Eu não tava contando aqui. Eu tava pensando assim, pô, agora que eu passei da vila, eu não vou ter mais que me preocupar com essas porcaria, né, velho? Ledo engano. Ledo engano. Eu tô ouvindo um lobistrador por aqui, cara. Aonde eu não sei. Deixa eu destruir... Não, não vou destruir isso aqui, não. Coisa por aqui. Bom. Aparentemente tem uma escada pra subir aqui em algum canto, hein? Vamos ver. Aqui, ó. Tem item por aqui? Não. Bora subir. Nossa, mano. Bateu uma fome a monstra, tá? Cai aí, filho. Morreu. Morreu. Balada de pistolas. Balada de pistolas. Mano, o meu colete tá indo que nem água, velho. Na ilha aqui, mano. Mano, eu espero muito que esse jogo tenha New Game Plus, hein, cara? Porque esse é um jogo que seria... Esse aqui é bem da hora de jogar o New Game Plus com tudo já... Todas as armas, tá ligado? Já upado e pá, esse bagulho. Beleza. Bora avançando, bora avançando. Porra, mais dessas metrancas aí, velho. Vamos lá. Os bichos vão vir. Os bichos vão vir. Será que eu gasto isso aqui, mano? Acho que não, né? Opa! Ai! Burro. Tide. Eu tenho granada? Tenho. A porra da granada pra não marchar do cara, velho. Homem. Nossa, e o bicho ficou vibraço. Ai, meu Deus. Você está sério? Ui! Ainda bem que ele errou, mano. Foi o lixo. O que é isso? O que é isso? Tchau. Easy. Easy. Ai, não do tempo. O que é isso, mano? Três balas de doze, velho. Está me tirando, né, bicho? O que é isso? Rapaz! Balitas de riflesson. Podem ser bem úteis. O que é isso aqui? Pólvora. Uh! Rapaz! Aí eu vi valor, mano. Está doido. Opa! É aqui que está. Tchau. Vamos ver. Vamos ver. Aparentemente, não tem mais nada por aqui. Opa, tem mais um grandão. Cadê? Cadê? Não. Nossa senhora. Agora foi embora a minha faca. É. Agora, literalmente. É. Lascou. Pô, deu. É, morri. Não, estou vivo. Não sei como, mas estou. Mano, o que está acontecendo aqui, velho? Sai. Ah. Aí está. Ah. Oh, mas aí o jogo trolou, hein? Oh, cabrón. Homem. Ah, meu pai. Eu sabia. Bora. Cadê o grandão, mano? Ele morreu, velho? Nossa, ele morreu. Não sei nem como, mano. Boa. Vamos ver. Aqui a gente já pegou tudo, né? Agora eu quero ver lá embaixo. Eu acho que tinha coisa pra cá. Ou era só aquele caminho mesmo? Não, tinha uma... Nesse lugar aqui a gente já olhou. Nesse lugar aqui a gente já olhou tudo. A gente nem olhou aqui, na verdade. Paca, bom. Pelo menos pra... Pra parar os golpes normais dos inimigos. Bala de pose, delicinha. Bala de pose, Iber. Bão também. Tá. Vamos ver... Pra cá. Ah tá, aqui é só onde a gente estava antes, né? Então, rapidão. Tá. Uh, rapaz. Aí sim, cadê? É, só não tem árvore verde, né? Ah, esse tá bom. Nossa, aí sim, jogo. Nossa senhora. Que delícia. Que delícia! Meu Jesus! Aí o jogo tá mimimando. Rapaz, olha isso. 18 balas, cara. Você é louco, mano. Mas vamos destruir os bichos agora, mano. Eu ia inclusive fazer... Não dá pra fazer. Eu ia fazer umas balas de pistola. Apesar de não ter tanta necessidade assim, eu ia fazer, mas... Mas estamos bem, velho. Vamos ver se não tem um sprayzinho jogado por aqui. Aparentemente não. Ó, ativar esse bagulho aí. Isso aqui não abre, não? Ah, bom. Órgora. Pega. Simbora! Vamos embora. 11 horinhas de live, hein? Vamos chegar às 12 horas. Logo menos. Vamos chegar às 12 horas. Logo menos, meus amigos. Isso aqui, hein? Isso aqui funciona também? Funciona, mas não sei por que eu faria isso. Enfim. Vamos ver se tem coisa por aqui. Tem tesouro? Eu acho que agora é a última parte do jogo, hein? Só tem mais três tesouros. Seguindo reto aqui. Bora lá. Salvar a garota. Isso aqui abre? Não. Esse aqui também não, né? Vamos ver. É, só lá na frente. Será que já vai ser boss aqui, mano? Ashley! Eu ficaria bem surpreso se fosse. Ah, não, sabia que a gente ainda tem que se curar, né? Você já veio, meu filho. O que você quer? Eu só desejo compartilhar esse herói com as tantas como possível. Um desejo humilante, não você acha? Você vê, nós todos nos conectamos através do corpo do Espírito Santo. E agora, a sua carne e a bone são as suas próprias pensadas. E agora, a sua carne e a bone são as suas próprias pensadas. O que é que você faz? O que é que você tem que se rejeitar a serenidade? Quando você só tem que aceitar a herói do Espírito Santo. Como... Ela fez. Souther? Ah, sim, o tempo chegou. Globis-Lam para juntar o nosso covenante. A glória a ele, e a alegria que eles trouxam. Exalt, Gauld, e deixe-me ser feito! Leon! Leon! Gauld! Não, mas tem tesouro aqui! Ah, eu caí o tesouro! Petit! Petit! Ashley! Ashley! Caramba! Laboratório B. Parece que está aqui. Eu vou não coçar. Porque senão meu olho vai ficar todo vermelho. Ah... Ah... Que diabos? Vou ter que andar tudo isso nessa velocidade. É, depois que a gente salvava a Ashley. Era o último boss mesmo, né? Então, estamos acabando o game, finalmente. É, então acho que não vai chegar em 12 horas de live, não. Ainda não resiste, filho. Não! Bora, filho. Levanta. E tá feito. Esta vez, tem que ser diferente. Ainda não vai, não vai. Ainda não vai, não vai. Vamos, melhor. Como disse, eu vou te dar logo. É, a chance de você matar ela é grande, hein, meu filho? Você lê um file falando sobre isso, mano. É, tá vivaz. E foi de base. É, meus amiguinhos, o jogo está acabando, o jogo está acabando. E bora. Bora que vai ter mais fight. Me surpreende que ele consiga. Leôncio, gente boa, pô. Estamos vivos, graças a ele. Mas se a incubação já tiver começado, não há muito a se fazer, além de retardar o crescimento. Com cirurgia, a plaga pode ser atacada e eliminada usando um comprimento de onda específico de radiação. Mas isso também tem seus riscos. Se o parasita tiver se fixado ao sistema nervoso do hospedeiro, este passará por dores pungentes. E não há uma anestesia eficaz para esse tipo de procedimento. A emoção cirúrgica traz riscos consideráveis, mesmo antes de o parasita estar totalmente desenvolvido. Uma vez que tenha se desenvolvido por completo, é tarde demais. A remoção do parasita mataria o hospedeiro. Mas, considerando o que aconteceria com ele, a morte pode ser encarada como dádiva. É, é isso aí. Mais um file. Rancor de Sadler. Não se enganem, achando que las plagas são apenas ferramentas para criar armas biológicas potentes. Seu valor real está na habilidade de controle. Independente da hostilidade do indivíduo, uma única injeção transforma qualquer um em um servo fiel. É, qualquer um em um servo fiel. Para que usar espiões se você pode transformar o inimigo de ontem no aliado de hoje? Controlar um único agente interno pode devastar uma organização inteira, ou até mesmo um país. A produção em massa da espécie superior já é possível. Demos esse poder ao Sadler. Demos poder ao Sadler. Seus próximos passos são bem claros. Imagine só se Sadler tivesse todo esse controle. 6 bilhões de servos leais sob seu comando total. Não haveria oposição nem guerra. Talvez, pela primeira vez na história humana, o mundo conheça a paz. Mas sei como o Sadler e os outros oprimem o povo desta ilha há gerações. Sei como ele os trata. Isso não é um jeito de viver. E por causa disso, não vou deixar isso acontecer. É. Pobre Lewis. Pobre Lewis! O que tem aqui? Não é o lugar mais incomplêável que eu dormi antes. Ok, então, né? Se você tá falando. Quem sou eu para negar? Oh, mano, eu fiquei chateado, velho. Os tesouros ficaram lá, né, mano? Ou será que a gente vai pegar? Ó, vamos descobrir! O que é esse aqui? Ah, é o computadorzinho, né? A gente já viu. Acho que eu acabei pulando alguma frase que pudesse ter ali. Uh, mais coisa. Assunto sobre... Sobre o nosso acordo. De Lewis. Coletei os dados de pesquisa que você queria. Encontre-me na hora e no lugar definidos. Para deixar claro, você vai me tirar daqui de qualquer jeito se eu te levar o material, certo? Assunto, resposta. Sobre o nosso acordo. Eida Wong. Espero que você não tenha se esquecido do Amber. Sem ele, os dados são inúteis. Seria uma pena desperdiçar o seu lugar, então não me faça voltar de mãos vazias. Acho que você ainda se lembra da senha. Sobre o nosso acordo, Lewis. Relaxa, eu não esqueci. E não se preocupe com o Amber, eu me viro. Será que você pode pegar um maço de cigarros para mim no caminho? Qualquer marca serve. Então tá, né? Luizinho, sempre querendo se fumar do seu cigarito. O Amber. A amostra que comecei a chamar de Amber estava esquecida no depósito, juntando poeira. Antigamente, tínhamos diversas espécies para realizar experimentos. Então faz sentido que essa tenha sido subestimada. Na verdade, eu só a levei de volta para o meu laboratório por causa do seu formato peculiar. Depois de uma análise básica, eu mudei de ideia. O Amber possui uma característica muito singular. Apesar de pequeno e de estar em estado suspenso, ele contém os mesmos órgãos encontrados na espécie dominante, encontrado apenas no próprio Saddler. Quando eu estou totalmente desenvolvido, o Amber pode se equiparar ou até superar o poder de Saddler. Infelizmente, o Amber foi confiscado por Saddler antes que minha pesquisa pudesse progredir ainda mais. Talvez ele suspeite de mim. Preciso conseguir aquela amostra de novo e fugir para continuar minha pesquisa em outro lugar. É o único jeito de combater Saddler. É claro que também não posso confiar neste grupo de fora, mas já cheguei até aqui. Tomara que eu consiga usar minha lábia para escapar dessa também. O mundo depende disso. Alguém tinha um campo de dilute no Lab do Umbrola. Alguém tinha um campo de dilute no Lab do Umbrola. Olha, eu espero que nós podemos usar isso. Eu consigo voltar aqui? Não, né? Poxa, joguinho. Sacanagem. Sacanagem isso aí, cara. Desculpa. Como eu disse, nós somos uma equipe. Você está bem com isso. Certo? É, com todo respeito, mas ela só chutou uma escada, cara. Você está certeza de que você está bem? Eu nunca tinha sido melhor. Bom. Agora que o rapaz não está mais me controlando, vixi, estou novo. Tonto para outra. Opa! Boa atenção de fazer ele. Mais MNs, recursos. Sem cuidarão, sem cuidarão. Dá uma erva verde, jogo, por favor. Mano, pera aí. Tem um tesouro ali atrás. Volta. Volta, 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 volta. Não que vai ser uma coisa extremamente útil e necessária, mas... Eu quero. Eu quero. Opa, estou fazendo bosta. Pera aí. Aqui, ó. Vem cá, meu filho. Nossa, que bosta. É isso. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer o exclusivo da shotgun. Eu acho. Olha esse lugar. Aquela mulher que nos ajudou. Você acha que ela está bem? Oh, eu estou seguro que ela está bem. Ela não é o tipo de separecer tão fácil. Mano, com certeza... Com certeza vai ter o separate ways, né, mano? Onde você está indo? Oh, velho. Eu estou indo tomar uma porrada de um bicho, velho, pelo visto. Gato. Eu estou indo atrás do tesouro. Cadê? O caminho que eu faço aqui. Para cá, na verdade. Poxa, não tem pressalas dos lasers, né, cara? Que triste, mano. Opa! Cadê? Está para lá. Opa! Tá, a gente já lê isso dali antes. Ué. Ué, ué, ué. Uh, rapaz. Vamos ver. Monolito original. Essa porcaria aqui. Nas profundezas das terras do castelo, encontrei minha fé. Oh, contemple os vestidos divinos deixados neste mundo. Tudo começa aqui. Adam Sadler. Mais um texto, Osmond, décimo quinto. Capítulo final dos Louros Iluminados. Louvados sejam os insetos sagrados. O paraíso na terra nos foi prometido. Homem, mulher ou criança. O amor dele não discrimina. Fera, peixe ou pássaro, todas as criaturas serão igualmente abençoadas. Louvados sejam os insetos sagrados. Somos os humildes servos de Deus. Sua sapedoria superará qualquer montanha. Sua onipotência cruzará qualquer oceano. A luz do paraíso mora em todas as coisas. Que nossos corpos sejam a terra fértil. Louvados sejam os insetos sagrados. Somos o seu rebanho e o pastor nos guiará. Nossas preces serão cantadas por todo mundo. Elas serão ouvidas por todos e haverá, enfim, mais de nós que estrelas no céu. Beleza. Então, acabou isso aqui, né? Aparentemente tem um vidro quebrado ali. Onde que aprendi, mano? Tá, então vamos voltar, né? É meio perdido aqui. Pra cá, ó. Onde você está indo? Cala a boca! Pô, mano, é chatona essa criança, mano. Nossa, mas aí foi burrice, mano. Aí foi burrice pura mesmo. Foi burrice das brabas essa aqui, velho. Deixa eu ver. Tá, eu vou gastar essa cura aqui. Opa! Não, você fica aqui e você fica aqui. E se bora, pegar o último tesouro que tem aqui, falar com o mercante. Cadê o tesouro? Lingote de ouro. Muito bom. E raider. Não sei o que é esta conquista, mas ganha a conquista aí. Pegue uma olhada. Algo está boundo para encontrar o seu olho. É nóis, mercante. É nóis. Mais amunition. Acabou, né? Salinha de seio. Vamos vender aqui as coisas então, né, cara? Vai ser o último tesouro. Rubio é todo burro. Ah, não quero cuidar de qualquer desculpa de errands antes de ir desta forma. Fique orgulhoso de viver o resto da sua vida, perguntando o que. É, né? Agora acabou os tesouros, né, da ilha. Então, eu vou vender tudo isso aqui e vou tentar upar minha doze, mano. Ah, vai dar. Vai dar tranquilo. Vamos reparar a faca, obviamente. Reparar o colete. E fazer o exclusivo da doze. E não upar a Magnum. Ah, não. Espera, antes de terminar de upar a Magnum, vai ser aqui, ó. E fazer essa receita aqui. Bem, então. Feliz de cozinha. Vem tacar nesse dia. Aqui você está. Como você desejou. Qualquer coisa que eu posso... Vem volta. Vem volta. Vem volta. Vem volta. Tá. Gastei toda a minha pólvora. Não à toa, mas... Vem volta. Vem volta. É isso, cara. Acho que por enquanto vai ser isso mesmo. Simbora. Não, filho. Cinco. Não, não é o seis. Beleza. Salvou o jogo. Bora pro boy. Você podia ter comprado uma bazuca? Podia. Mas aí ia ser apelação demais com o coitado do Cedr, né? O que? É isso? Olha aí. Da lascadinha, tadinha. Ada. Nossa, mano. O olho tá zoadão, mano. Ficar muito tempo. Provavelmente não apenta o computador. Estou aqui. Eu não vou ter muito tempo. Ok. E bora lá, rapaziada. Final Boss. Final Boss. Boa, bicho. Podia ter avisado, hein? Sadler? Porra, essa luta final eu vou com os dois juntos. Vai ser foda, tá? Não, 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 não. E aí, infelizmente, pelo visto da luta, não vai ser com os dois juntos. E aí, infelizmente, pelo visto da luta, não vai ser com os dois juntos, não vai ser com os dois juntos, não vai ser com os dois juntos, não vai ser com os dois juntos. E aí, infelizmente, pelo visto da luta, não vai ser com os dois juntos. E aí, infelizmente, pelo visto da luta, não vai ser com os dois juntos. E aí, infelizmente, pelo visto da luta, não vai ser com os dois juntos. E aí, infelizmente, pelo visto da luta, não vai ser com os dois juntos. E aí, infelizmente, pelo visto da luta, não vai ser com os dois juntos. E aí, infelizmente, pelo visto da luta, não vai ser com os dois juntos. E aí, infelizmente, pelo visto da luta, não vai ser com os dois juntos. E aí, infelizmente, pelo visto da luta, não vai ser com os dois juntos. E aí O meu Jesus E aí mano que eu também fazer aqui Pô daquilo a medo em E aí Eu vou vir ali Sai, 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 sai Sai, 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 sai Corre Leon velho Passa Leon Socorro, tô perdido Ai, não acredito Caralho, véi Mas socorro foi tão rápido, hein, mano Toma no teu cu, Sadler Pegue a boquinha Ai, não acredito Ai, boa Ainda bem que ele me teleportou pro outro lado Qual que é a brisa aqui, mano Ai Droga Não Ó, bichinho, se quiser parar de ficar pulando de lá pra cá, ela tá aceitando, tá? Ai, que sorte Vem Tchau, Sadler Foi um prazer, meu amigo É, tava meio easy, né? Eu tô cansado do teu c**o ... Ah! 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 Finalmente, eu olhei para o seu sucesso, Sadler. Um monstro em e fora. Ainda, eu preciso cortar o seu espaço. Não! Eu vou apertar o seu sucesso! Não vem, não! Porra, velho! Eu vou apertar o seu sucesso! Não vem, não! Porra, velho! Calma! 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 Use isto! Ah, é tomando cabra no meu inventário, mano. Ah, não. É só... É só usar mesmo. Vai, Leon! Mostra quem você é, meu amigo! Não! Eu te dará um corpo inteiro. Eu te dará um corpo inteiro. Ah! Ui! Olhe o Ember. E aqui jaz o Sadler. Desculpa, eu vou cuidar de tudo. Rai está aqui. Você está vindo? Eu acho que ambos sabemos isso. Isso é onde vamos nos diferentes caminhos. Entendi. Ae! Já estava achando que eu nem ia ter a chavinha. Nice! Espero que não. Eu espero que não. Porque a próxima vez, a gente vê o 6. Tá ligado? A não ser que os caras me façam um remake do 6. Mano, eu acho que é uma boa, tá ligado? Esse cara me faz um remake de Resident Evil 5. Sim. Não sei porque eu vou pegar esse aqui, mas vou pegar. Salvar o jogo. Me faz um remake do 5 daqui a uns anos, tá ligado? E aí no futuro, tipo, eles preparam tudo, todo o terreno, tá ligado? Com base nos remakes que eles fizeram. Agora, nós podemos ir para casa. Vamos embora daqui ainda. E agora, tipo, fazer um jogo de verdade, mano. Porque o 6 era um grande potencial, mano. E aí, os caras conseguiram enfiar todo o potencial dele no rabo. Tá ligado? É inacreditável, mano. É tipo, eles pensarem assim... Ah, legal. Ah, então vai ter essa parte aqui. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não há nada agora. O Master está vindo. Está terminando. Está terminando. Oh, meu Deus. Dá pra você dar licença, meu filho? Ah, tá ligado. Porque tipo assim, mano... O Resident Evil 6, velho... A ideia de ser em várias campanhas... Ele tem uma... Sei lá, cara. Essa ideia de tipo, meio que revival... Não é isso, cara. Você gostou disso, certo? Eu gostei, eu amo isso! Obrigado! Ai, começamos muito bem, hein? Já mandamos toda a vida pro limbo, velho. Ai, ai! Bati a bundinha! Calma! Aí é foda, mano. Aí é foda, velho. Nossa! Yee-haw! Boa, cara. Eles não terem... Nem... Tremelicado nesse... Nessa moto d'água aqui, mano. Quando eles tuplam nessa altura, É realmente uma habilidade... Única, tá? Ai, meu Deus! Ai, meu Deusinho! Bora pra saída, meus amigos! O que aconteceu aqui, jogo? O que foi isso? Oxi! Tem que fazer tudo de novo! Meu Jesus! Vamos lá! O que aconteceu? Pulo do Superman! Não! 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 Bora, bora, bora Bora que agora estamos feitos Está feito Está tudo bem? Não sei se isso foi loucura Mission accomplished, certo? Mission accomplished. Quando você está segura. Obrigado por me salvar. Não se esqueça. Você sabe, eu poderia colocar um contato com meu pai. Você tem que se inscrever no meu detalhe, se você está interessado. Você não precisa de mim. Você provou que você poderia se lidar com você. Você pode fazer isso mesmo, mesmo se você pudesse usar uma aula em knife safety. Vamos, vamos lá para casa. Condor 1? Rússes de Condor 1, você me lê? Come in. Eu disse, come in. Isso mesmo está funcionando? Leon. Leon, você e Ashley estão bem? Onde você está? Vamos! Onde você está? Onde você está? Onde você está? Capcom está de parabéns. No mínimo. Assim, no mínimo. É tipo assim, a inteira toda é triste, tá ligado? Porque eu, de verdade, que esse jogo merecia muito um prêmio de jogo do ano, daí. Eu gostaria, tipo assim, talvez não merecesse, mas eu gostaria muito de ganhar, tá ligado? Assim, incrível. Assim, eu como fã de Resident Evil 4, tá ligado? Desde moleque, mano. E a foda é porque esse ano tem muito jogo bom para sair, tá ligado? Vai sair o Zelda, mano. Zelda... Zelda provavelmente vai levar, mano. Tá ligado? E tem mais um monte de jogo bom aí para sair também, mano. Que, tipo assim, não é como se, ah, ele fosse ruim perto desses, tá ligado? É tipo, é pau a pau, tá ligado? Só que são jogos que tem mais pegada, assim, para ganhar jogo do ano, tá ligado? É tipo, por exemplo, 2020, se eu não me engano. Não, 2020 foi The Last of Us, né? Caralho, que ano que foi o It Takes Two, mano? Foi 2018? Não, não foi 2018, foi? Enfim, mano. No ano que o It Takes Two ganhou, mano. O jogo do ano, tá ligado? A sorte é que ele não competiu com jogos, assim, muito fodidos, tá ligado? Um quesito de AAA, assim, tá ligado? Esses jogos mais padrãozinhos, assim, para ganhar jogo do ano, tá ligado? Porque era um jogo que merecia demais, mano. Mas demais mesmo ganhar jogo do ano, cara. Porque é um jogo absurdo, mano. It Takes Two é um jogo absurdo, velho. Du bom, mano. Tá ligado? Olha aí. Olha aí. Só uma pergunta. O que você está planejando fazer com isso? Hmm. Eu não pago para você, para perguntar perguntas. O que você precisa saber é que um novo dawn está se rompendo. Um milhão vai dar suas vidas para que apenas um um pode viver. Eu, eu, eu... Eu estou... Eu estou expidindo esse mudançado. Então, nós estamos falando de milhões de caçalidades. O milhão. Que ambitioso Estamos mudando o caminho agora Tem que ter, né, mano? O jogo é Resident Evil, tem que ter o helicóptero no horizonte Senão não é Resident Evil, tá ligado? Então, como eu tava falando, cara O It Takes Two é um jogo, tipo... Ele é muito bom, mano A história do jogo é muito da hora, tá ligado? Tipo, não é uma história super revolucionária nem nada, tá ligado? Mas é uma história que funciona muito bem Porque o jogo se propõe a fazer E o gameplay dele, cara, sem maldade, mano Acho que até hoje eu nunca joguei um jogo tão criativo na minha vida, cara Sem sacanagem, mano Sem sacanagem mesmo Então foi muito bom que ele, na época, no jogo No ano que ele concorreu, não tinha tantos jogos, assim, tá ligado? Tipo, mais... Pop, tá ligado? Que ele merecia muito levar, mano E qualquer joguinho, assim, tipo Um mundo aberto, assim, daorão Tirava, tá ligado? E aí agora Resident Evil 4 também, mano Tipo, eu acho que seria da hora ele levar, mano Vai concorrer, mano, certeza Até hoje todos os Resident Evil 4 saíram Menos os 3, se não me engano Concorreram O 2 concorreu, se eu não me engano O Village concorreu Acho que o 7 concorreu também Mas levar, não levaram, infelizmente E eu gostaria muito que ele levasse, mano Porque, caralho, cara Que experiência incrível, mano Que jogo maravilhoso, velho Tô ansioso pra zerar ele de novo De verdade Que nem o Intenso aqui, mano Pra mim valeu muito a pena jogar no Intenso, cara Eu achei um desafio muito da hora, tá ligado? Tipo, teve um bastante desafio Durante todo o jogo, assim Principalmente no começo Quando eu ainda tava meio que aprendendo os esquemas Mas depois que eu fui aprendendo as coisas Fui ficando mais tranquilo Mas foi bem divertido, tá ligado? Acho que se eu tivesse colocado o normal Talvez tivesse sido fácil demais, tá ligado? Não porque seria muito bom nem nada, tá ligado? Mas é mais por questão de estar acostumado com o jogo Conhecer as coisas e tudo mais Eu não tô nem querendo pular os créditos, velho Mas vamos ver se... Vamos pular aqui Espero que, tipo, se tivesse saindo após os créditos Eu não pule ela fazendo isso Aí Âniga sem óculos, cara Que milagre Intenso Dezesseis horas de jogo Tirei um B De novo, mano Pô, três jogos Três lives de jogo de Resident Evil Tirei bem todas, mano Jogada 1 Resultado de capítulo Vamos ver o que a gente fez Cumprimos Derrotamos o Saddler Obtivemos todos os tesouros de mapa da ilha Conclui a história principal No padrão superior No intenso superior E é isso Traje desbloqueado Clássico Acessório Óculos de sol Será que porra é essa? Máscara Hum Chapéu Óculos Chapéu Máscara Tivemos duas mortes só E é isso Ao carregar dados Sabe a história principal De uma jogada concluída Você pode herdar os dados E iniciar um novo jogo Você poderá comprar Armas novas no mercador Mas não conseguirá atingir A nota S Plus Eu não consegui nem Nem no normal Não sei Normal Ah, vai ter o Neo Game Plus Excelente Isso é muito bom Bom saber que vai ter isso Ah, dona Capcom Porra, cara Será que eu consigo mexer? Não vou conseguir, né? Ah, ia ser da hora Se desse pra mexer Porque no clássico Tinha isso, né? Depois você zerava o jogo Mudava o menu, né? Pra esse menuzinho assim Da vila E tu conseguia usar o analógico Pra mexer a câmera E ficar rodando, né? Não que seja uma coisa super foda Mas dava pra fazer isso também Modo pro... Ah, rapaz É o que eu tô falando Você pode escolher o modo Ao carregar dados e salvo Uma jogada concluída E iniciar o jogo Vamos ver História principal Novo jogo Profissional Sem salvamento automático Só é possível aparar Com aparadas perfeitas Todas as modificações de armas Disponíveis de cara Uhum Para fãs de terror de sobrevivência É isso, rapaziada Pô, cara Só... Só tem uma coisa Só tem a agradecer, tá ligado, mano? Foi uma experiência incrível Esse jogo aqui, mano Agradecer a galera A galera que apareceu aí na live Agradecer a galera Que foi assistir isso aqui depois No VOD da Twitch Ou então no YouTube Que eu vou postar depois, tá? E dizer, cara Que jogo maravilhoso, mano Que jogo maravilhoso Muito bom ter jogado ele aqui em live Muito bom ter te dado uma presença aí Da galera que apareceu aí E é isso, mano Estamos começando aqui na Twitch, cara E daqui pra frente É só alegria, mano Obrigadão mesmo Eu vou Bonaninhas Que já tá tarde pra caralho E é isso, rapaziada Um beijo Um abraço E até as próximas, mano Um beijo